Olá pessoal, aqui é a Denise Teske. Hoje no Fala África Voa, temos uma entrevista que coloca em destaque o vibrante cenário da música gospel em Moçambique. À medida que nos aproximamos do aguardado festival de música gospel, em sua segunda edição, marcado para o dia 27 de abril, no Estádio Nacional de Zimpeto, em Maputo, é com grande prazer que recebemos Celso Fumo, CEO da L Produções, empresa responsável pela organização do evento, para nos contar mais sobre este festival que promete unir comunidades e difundir os valores do evangelho através da expressão artística. Seja bem-vindo, Celso! Bom dia, Daniela! Tudo bem? Aqui é o Celso Fumo, funcionário da L Produções. Quero desde já agradecer por este convite e dizer que estou aqui para podermos conversar. Estou muito bem, Celso! Muito feliz de você estar aqui conosco hoje. E para começar, o que o festival de música gospel em Moçambique este ano busca alcançar? Olha, o festival de música gospel busca alcançar valores morais no seio evangelho. Agora, quanto aos objetivos, o objetivo central é unir várias igrejas, todos juntos, no mesmo palco, o objetivo central é levantar a bandeira de Cristo. Agora, você poderia destacar alguns pontos da programação do festival deste ano? Há alguma performance ou atividade especial que os participantes não devem perder? Em relação ao programa, o festival vai iniciar pelas 14 horas e termina essencialmente às 21 horas. E teremos um leque de vários artistas reunidos no palco, onde serão 30 artistas no mesmo palco, de Maputo até a Cabo Delgado. E como destaque, teremos o artista mais reconhecido até então aqui em Maputo, ou em Moçambique, que é o Elson Matavel, que é o artista que até então nós temos muito conhecimento pelo trabalho que ele está fazendo. A Voz da América, em português, quer saber o que você espera que seja o impacto do festival na comunidade local e na promoção da música gospel em Moçambique. Espera-se um impacto forte, onde Moçambique possa experimentar um avivamento já mais visto e que torne-se um dia uma indústria gospel aqui em Moçambique e até fora do país, assim um dia pode acontecer. Em relação aos bilhetes, os bilhetes são 250 medicais normais e 500 medicais VIPs. são adquiridos em todas as bombas da Índia, Maputo e Matola. E também nas igrejas locais aqui em Moçambique e Maputo. Agora, tem uma pergunta aqui que eu acho importante para o pessoal que vai participar dessa programação. O que eles podem levar para o estádio? Eles podem trazer garrafa de água? O que os participantes podem trazer com eles? Em relação a algo a trazer, ninguém precisa de trazer nada para comer ou algo para beber. Estarão lá pessoas a venderem comidas a preços baixos. Também teríamos lá bebidas. Bebidas eu refiro a águas e sumos. Estarão lá também a ser vendido a preços muito baixos. E dizer que quem está fora do país pode comprar o seu bilhete via online. MyTickets.com Poderá comprar o seu bilhete para quem estiver fora do país. Então, venha correr naquele dia. Não perca esta oportunidade. E não faça nenhum programa. Não façam nenhum programa no dia 27 de abril deste ano. Todos os caminhos vão dar ao estádio nacional de Zimbito. Eu disse, todos os caminhos vão dar ao estádio nacional de Zimbito. Não vale a pena fazer nenhum programa. Todos juntos estaremos reunidos para celebrarmos ao Senhor, levantarmos a bandeira de Cristo, Festival Górgula Unidade Nacional. E antes de encerrarmos, há algo mais que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes sobre o evento? Dani, a expectativa é enorme. Esperamos ter no estádio nacional de Zimbito cerca de 30 mil pessoas naquele lugar. Este evento será memorável. Dizer que será dentro do campo, dentro do estádio. Lá temos bancadas, as pessoas estarão sentadas, bem confortáveis. E quanto à questão dos protocolos, estará tudo acopilado. A segurança também é tudo acopilado. Não temos todas as condições criadas para que nada de mal possa acontecer. E que o evento seja uma maravilha e seja algo memorável, impactante a esta nação moçambicana. Excelente! Celso Fumo, obrigada pela sua participação aqui no Fala África Voa. É inspirador ver o seu compromisso e entusiasmo na organização deste importante evento que celebra a música gospel em Moçambique. Assim, me despeço. Obrigado, Celso Fumo, em meu nome, Leonardo da Hélio de Sons. Até lá, espero que eu goste. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto